Minha gente, satisfação demais! Olha, quero fazer um convite especial pra você. Dia 19 de maio de 2019, vamos fazer a festa mais esperada do ano, que é o 13º Encontro Nordestino. Estou aqui na Agência de Turismo. Aí você disse, Rodrigão, por que você tá na Agência de Turismo falando dessa festa maravilhosa que já acontece há 13 anos? Sim, porque eu tô aqui com meu amigo Carlinho, da Fórmula 1 Turismo, através da Avianca, empresa aérea Avianca, ele conseguiu uma passagem de avião, uma passagem com direito de acompanhante de avião pra gente soviar no dia do Encontro Nordestino, pra qualquer lugar do Brasil. Meu parceirão, muito obrigado, Carlinho. Satisfação demais. Fórmula 1 Turismo, que fica aqui na Avenida Santos Dumont. Qual o número aqui? 247. É do lado do Banco Santander. Certo. Carlinho, obrigado pela parceria. Essa parceria aqui, ele já é meu parceiro há vários anos, sempre participando do nosso Encontro Nordestino. Como é que você conseguiu isso, cara? Alegria demais, né? Sobriar uma passagem de avião pra qualquer lugar do Brasil. Ah, gente, o nosso público, são os nordestinos aqui do Guarujá, e eles merecem. Então a gente conseguiu uma passagem com direito a um acompanhante. Ou seja, são duas passagens de ida e volta pra qualquer destino nacional. Então dentro do Brasil a pessoa vai escolher. Eu quero ir pro Nordeste, quero ir pra Aracaju, Natal, Belém, Porto Alegre, qualquer lugar do Brasil. Com direito a um acompanhante. Ida e volta. Ô Carlinho, tem uma regra disso daí também. A pessoa que ganha a passagem, né? Não pode viajar em altas temporadas. No mês de dezembro e janeiro não pode viajar. A partir do dia 15 de dezembro até 31 de janeiro não é válida. No mês de julho não é válida. E no carnaval. E carnaval. Carnaval e feriados. E feriados, nacionais. Então a pessoa pode, por exemplo, quer viajar, quer visitar os parentes do Nordeste, ela pode ir ficar um mês lá, dois meses, desde que não pegue esse período de festas, de férias. Apesar que nem vai chegar em Natal porque a passagem vale por seis meses, né? É, a passagem é válida por seis meses. A festa vai ser dia 19 de maio. É isso. Confirmando. Confirmando. Convidando. Convidando, exatamente. E tá aí nosso grande parceiro. E a festa é muito bacana, né? Contato para a Fórmula 1 Turismo. Você vem de passagem para todo o parque do Parque? Qualquer lugar nacional, internacional. E vamos agradecer a empresa AVIANCA, a empresa aérea, né? Agradeço, agradeço pela, através da Rextour Advance e pela AVIANCA, para os nossos parceiros. A AVIANCA é uma excelente empresa aérea, tá? Para quem não conhece, vale a pena conhecer. E agradecer aí a doação das duas passagens aéreas aí. Que bacana. Você indo lá vai cobrar sua passagem Vai ter o caiotinho Você vai colocar seu nome Seu nome e telefone E no dia nós vamos associar uma passagem de avião Dia 19 de maio começa meio dia Vai até a meia noite Com muita comida típica Vai estar Cristiano Neves pela primeira vez aqui no Guarujá Cristiano Neves E no encontro nordestino Um showsaço de sucesso E muito mais convidado para você Só lembrando que você leva 12 pais de sapato Ah, porque vai gastar Vai gastar, dançando forró Do meio dia à meia noite Veja aproveitar, só falar Que a F1 Turismo também trabalha com cruzeiros marítimos Nacionais, internacionais Pacotes A gente trabalha com a CVC Várias operadoras Flytour Então a gente está trabalhando com várias operadoras de turismo Então pacotes a qualquer nacional, internacional Qualquer destino Passa o seu telefone O nosso telefone aqui é 3329 3949 O nosso WhatsApp 992046599 E tem a nossa página no Facebook FT Turismo F de Fórmula T de Turismo FT Turismo E o nosso site também .com.br Bacana Muito obrigado, Carlinho Com mais essa parceria, tá bom? Até dia 19, hein? Encontro vocês lá 19 de maio É ele Ô meu Deus, tem a minha vida E o meu Deus .com.br F1아s .com.br .com.br .com.br